A temporada de festa do líder foi estreada, e a primeira sister que teve esse presente foi Fernanda. Com o tema inspirado em Moulin Rouge, a noite foi cheia de glamour e os participantes entraram na onda se divertindo muito. Até aconteceram algumas tréguas enquanto eles aproveitavam juntos. Mas entre alguns aliados, as coisas estremeceram. O clima ficou estranho entre Fernanda e Pitel por divergências de opinião sobre o modo que a líder está jogando. Mas no fim, elas se acertaram. Vai dar certo! Tá virando, tá virando! Já Rodriguinho, o terceiro integrante do trio, está incomodado com a postura de Fernanda. Ele tem se afastado da carioca desde o Sincerão, e chegou a falar que não importa como ela se sente, e sim como ele sente as coisas. E o pagodeiro não teve muito sossego nessa noite. Quando foi dormir no quarto gnomo, ficou incomodado com a pegação na cama ao lado e resolveu levantar. Aí, Giovanni e Bin Laden continuaram aproveitando o momento por um tempinho. Ficou ouvindo esses espalhinhos. Mesmo com a diversão em foco, o jogo não saiu da cabeça dos confinados. Michel, Pitel e Raquel falaram que não confiam em Bin Laden. Lucas acredita que as meninas do quarto fada estão sendo bem vistas, ao contrário do quarto gnomo. E Vanessa disse que quem ainda não foi ao paredão precisa ir, inclusive ela. A prova do líder de hoje vai começar a desenhar os movimentos para a próxima semana. Quem você quer que ganhe a coroa dessa vez? Continue acompanhando as novidades do BBB24 em nossas redes sociais. Até mais.